A profissão de cantor solo no meio sertanejo vem se destacando no Brasil. Entre esses nomes está o do cantor gaúcho Israel Lucero. Divulgando o seu mais novo CD, lançado há poucos dias atrás, Israel está viajando pelo Brasil com o projeto Pé na Estrada. Ele tem 20 anos, já participou do Ídolos, aliás, foi vencedor do Ídolos, é de Samborja, Rio Grande do Sul, e hoje está aqui na TV Onda Sul para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, novo lançamento, e a canção 168 Horas que está rolando por todo o Brasil. Estou falando do Israel Lucero, tudo bem Israel? Tudo bem Wilson, olha que prazer poder estar aqui com você hoje. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Um beijo para a galera de casa. Israel, falar desse sucesso e de tantos outros desse novo projeto. Cara, estou muito feliz com essa minha nova fase, hoje que a gente está vivendo, aqui no sul de Minas Gerais. Primeira vez minha na região, e fiquei muito feliz em chegar aqui na região e saber que a minha música com participação do Léo Magalhães está tocando bastante, 168 Horas. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a todas as pessoas que pedem a música nas rádios. Então, cara, a gente vem com muitas novidades, se Deus quiser, para o sul de Minas, está sendo minha primeira vez na região. Espero trazer muitas novidades ainda para a galera aqui da cidade de Carmo do Rio Claro. José, falar das suas participações, das parcerias, essa com o Léo Magalhães, que foi a última, e também já cantou com o Zezé, com o Chitãozinho, isso é muito importante, né? É, eu, logo que eu saí do Ídolos, já fazem cinco anos de carreira, já, né? Profissionalmente falando, eu canto desde os cinco anos, né? E logo que eu saí do Ídolos, eu tive essas oportunidades de cantar com os ídolos meus. Zezé de Camargo de Seno foi um deles, que eu cantei no Rio de Janeiro, que foi um convite da dupla, muito bacana, confesso que nunca esperei isso acontecer tão cedo comigo. Cantei com o Daniel na final do Ídolos também, cantei com o Gui Tiago, que é um dos nossos parceiros, o Cristiano Araújo, que é um grande artista hoje no Brasil, e dividir palco com esses caras, a gente não tem nem palavras, né? É muito legal, é muito importante, isso ajuda bastante a gente também. Zé, como é que é? Eu sei que você faz uma apresentação, na sua apresentação tem música do Milionário Zé Rico, uma perda que tivemos essa semana, e é importante, né? Para a música sertaneja foi uma perda muito grande, e uma dupla que traz, trouxe a bandeira da música sertaneja até então, e tem um tanto seguidores no Brasil, que é essa nova geração. Eu confesso que fiquei surpreso quando soube a notícia, a gente estava aqui em Minas Gerais, ele faleceu, era duas horas da tarde, a gente soube da notícia, era duas e meia, pegou a gente de surpresa, porque é um cara que eu admiro muito, a dupla, né? Não é à toa que são gargantas de ouro do Brasil, no Idols eu cantei músicas da dupla, não tive a oportunidade de assistir o show, mas tive a oportunidade de conhecer o Zé Rico e conversar com ele, mas assim, o Brasil sofre hoje com essa perca, porque é uma dupla que tem história, né? Mas com certeza eu sempre falo que deve estar em um lugar melhor que nós hoje. Sucesso em 2015, tudo de bom, através das redes sociais, enquanto é tudo do Israel Luciano. Curte a minha página lá, no Facebook, que é o Israel Luciano Oficial, o meu Instagram, que é o Israel Luciano Oficial também. Estamos juntos, em breve, muitas novidades aí, muito obrigado a vocês, a galera da TV, pela oportunidade. Um beijo, fique com Deus! Esse menino canta muito, quer ver só? A nova canção, 168 horas, curte aí, vamos lá. Sete dias da semana, vou viver dessa paixão, 168 horas de saudade, sorrirão, Sete dias da semana, e parece não ter fim, Cada dia é um ano sem você, perto de mim, Segunda eu tô no trabalho, cabeça no pulo da louca, Na terça chego atrasado, e a culpa é sua, Na porta me pego sem sono, E fim da noite na TV, Na quinta tiro pra chorar, Na sexta pra beber, Sábado tem festa e eu, Sozinho outra vez, Domínio sem fazer o medo, E o dia é o meio, Sete dias da semana, Vou viver dessa paixão, 168 horas de saudade, Solidão, Sete dias da semana, E parece não ter fim, Cada dia é um ano sem você, Perto de mim,